Olha só pra nós dois, eu não imaginava conhecer alguém assim O destino juntou os nossos corações e deu você pra mim Não tenha medo não, segure a minha mão, prometo te fazer feliz, feliz Eu vou te provar que posso te amar pra sempre, pra sempre E no meu pensamento só vem você, o meu coração só quer te ver Mais e mais e mais, cada dia mais e mais e mais Tá difícil até te controlar, essa vontade louca de querer te amar Mais e mais e mais, cada dia mais, cada dia mais Não tenha medo não, segure a minha mão, prometo te fazer feliz, feliz Eu vou te provar que posso te amar pra sempre, pra sempre E no meu pensamento só vem você, o meu coração só quer te ver Mais e mais e mais e mais, cada dia mais e mais Tá difícil até te controlar, essa vontade louca de querer te amar Mais e mais e mais, cada dia mais E no meu pensamento só vem você, o meu coração só quer te ver E no meu pensamento só vem você, o meu coração só quer te ver Mais e mais e mais e mais, cada dia mais e mais e mais Tá difícil até te controlar, essa vontade louca de querer te amar Mais e mais e mais, cada dia mais, cada dia mais Cada dia mais Cada dia mais Cada dia mais